Peguei. Não! Pega a porra! Peguei. Ufa! Fez carne embaixo, tá vendo? Escroto. E aí se der um toquezinho no fundo, não sobe. Para de pegar. Meu Deus! Tava muito na boca. Peguei. Caralho! Tá maluco? Três. Ai, cacete. Ah, não. Agora eu já peguei já. Não peguei esse, né? Eu peguei o esquema. Caralho! Que foda, irmão! Tava quase. Olha pelo Fallen. Peraí pra olhar vídeo. Que luta, bro. Peguei. Nossa! Nossa! Que luta! Peguei. Peraíba. Peraíba. Cheapen. Peraíba.